Estes são os primórdios da igreja cristã. Após a ascensão de Jesus, Lucas, autor de uma das versões do Evangelho, escreve ao seu amigo Teófilo, narrando os episódios posteriores à ascensão. Teófilo, já antes te escrevia acerca da vida de Jesus, sobre seus atos, ensinamentos, crucificação, ressurreição e ascensão aos céus. Também já te fiz ciente de como, ao partir, ele disse aos discípulos que ficassem em Jerusalém, à espera do Espírito Santo que os guiaria. Os discípulos que foram doze, agora eram cento e vinte, incluindo-se nesse número a mãe de Jesus e outras mulheres. Pedro toma a palavra. Onze de nós estivemos com Jesus, desde seu batismo até sua crucificação. Um o traiu, pois Judas devemos substituir. Eu escolho José, chamado de Barçabás. Eu, João, sugiro o nome de Matias. Não, não devemos escolher assim. Primeiro preciso invocar o auxílio do Senhor. E Pedro invocou o auxílio do Senhor, que indicou o nome de Matias. Deus indicou o nome de Matias. Que Deus o conserve sempre fiel. Os discípulos continuavam reunidos à espera do Espírito Santo. Viviam fazendo orações e penitências, até que chega o dia de Pentecostes. De repente, veio do céu um som como de um vento forte. Oh, alguma coisa está acontecendo? Veja, línguas de fogo sobre as cabeças dos apóstolos. É o Espírito Santo! Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme a vontade do Espírito Santo. Alguns forasteiros que estavam em Jerusalém vieram ver o estranho fato. Mas o que será que está acontecendo? Incrível! Os galileus falam línguas estrangeiras. Devem estar embriagados. Alto forasteiros! Como podem pensar que estejamos bêbados nesta hora da manhã? Pedro, fale das profecias das Escrituras. Eles precisam saber. Ouçam! O profeta Joel disse Deus derramará seu Espírito e vossos filhos profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos revelarão sonhos. Jesus mostrou por sinais e milagres que foi enviado de Deus. Foi crucificado, mas ressurgiu dos mortos como foi profetizado por Deus. Hoje, Ele vive em nossos corações. E que devemos fazer para recebê-lo? É preciso arrepender-se e ser batizado em nome de Jesus Cristo, recebendo o dom do Espírito Santo. A consequência dessa pregação de Pedro foi a conversão de três mil pessoas. Certa tarde, Pedro e João foram ao templo e encontraram um pobre coxo mendigando. Por favor, uma esmola para um pobre aleijado. Não tenho ouro nem prata, mas posso dar-te o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, ergue-te e caminha. Mas eu... Vamos. Em nome de Jesus, ergue-te e caminha. Eu sinto forças nas pernas. Eu posso caminhar. Eu posso caminhar. Estou curado. Estou curado. Vem conosco ao templo e agradece a Deus pela cura. A notícia da miraculosa cura espalhou-se rapidamente e uma grande multidão reuniu-se na frente do templo. Sei que estão maravilhados por uma cura feita por Jesus, que foi glorificado pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Arrependei-vos e convertei-vos. Moisés disse que Deus faria surgir um profeta semelhante a ele. Também os profetas, desde Samuel, anunciaram a vinda de Jesus. E Pedro conseguiu a conversão de cinco mil pessoas, mas foi advertido de que seria preso e julgado pelos invejosos sacerdotes do templo. Assim foi feito. João e Pedro passaram a noite na prisão, sendo depois interrogados por Anás e Caifás. Em nome de quem curaste o mendio coxo? Em nome de Jesus, a quem crucificaste e que foi ressurgido dos mortos. Só por ele é que este homem foi curado. Atemorizados, confabulam entre si. O que faremos com estes homens? É, não sei. A verdade é que o coxo foi curado. Agora muita gente acredita nas palavras de Pedro. Não podemos condená-lo. Temos que soltá-los. Pedro e João foram soltos, mas proibidos de pregarem os ensinamentos de Jesus. Todos os discípulos fizeram a seguinte prece a Deus. Senhor, uma grande ameaça pesa sobre João e Pedro. Dá-lhes coragem para que possam continuar a pregar. Durante a oração, o lugar estremeceu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Entre os discípulos não havia mais necessidade alguma. Todos que possuíam bens vendiam e davam a renda para fundos de caridade. Multidões vinham de longe trazer doentes para Pedro curar. Isso despertou o ódio dos saduceus. Pedro e outros discípulos são presos. Na prisão, durante a noite... Pedro... 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 Por ali encontrarás uma saída. Avisado pelo anjo, Pedro e os discípulos conseguem sair da prisão. No dia seguinte, quando os sacerdotes se reuniram para julgar os presos, ficaram sabendo que os mesmos tinham escapado e já pregavam no templo. Novamente foram presos, mas um doutor em leis, chamado Gamaliel, interferiu. Por que proibir esses ensinamentos? Se eles são de Deus, fracassareis. Se são dos homens, eles próprios se destruirão por si, como já aconteceu antes. Então os sacerdotes concordaram em não mandar matar os apóstolos. Alguns discípulos que foram chamados de diáconos receberam tarefas especiais. Pedro os consagra e orando, impõe-lhes as mãos sobre as cabeças. Estevão, um dos diáconos, envolve-se em discussão com os sacerdotes, sendo condenado à morte. Foi o primeiro mártir de seu credo e morreu pedindo perdão para seus algozes. Um jovem chamado Saulo assistiu de perto o martírio de Estevão e tomou uma decisão. Eu, Saulo de Tarso, desejo exterminar essa religião. amedrontados, os discípulos saem de Jerusalém e se dispersam pela Judéia e Samaria. Saulo, que dirige o grupo que persegue os cristãos, toma o caminho de Damasco. Com as ordens que tenho, prenderei todos os homens e mulheres que sigam a seita dos cristãos. E Saulo partiu com seus homens para destruir os seguidores de Cristo. A certa altura da estrada... Saulo! Saulo! Por que me persegues? Quem é? Quem me fala? Essa voz? Sou Jesus a quem persegues. levanta-te e vai à cidade. Lá te será dito o que fazer. Eu... Eu estou cego! Eu estou cego! Eu não posso vir! Eu estou cego! Também os que acompanhavam Saulo ouviram aquela voz. Um dos homens sugeriu. Conheço um homem chamado Judas em Damasco. Ele nos dará a pousada e comida. Guiai-me até Damasco. Eu não posso vir. Não poderei caminhar sozinho. E Saulo foi levado a Damasco à casa de Judas. Em outra parte da cidade, um discípulo chamado Ananias também ouviu. Ananias. Ananias, vai à casa de Judas e procura por Saulo de Tarso que está orando. Enquanto isso, Saulo tem uma visão. um homem que avança para mim e vai pôr as mãos em meu ombro. que poderá ser? Quem é? Eu vejo. Eu estou vendo. A minha cegueira passou. A minha cegueira passou. Enquanto isso, Ananias está a caminho da casa de Judas. E então... Ananias, vai porque este é para mim um vas escolhido para levar meu nome aos gentios, reis e filhos de Israel. É o posto, Senhor. Ouça e obedeça, meu Deus. Ouça e obedeça. E lá chegando... Irmão Saulo, Jesus mandou-me aqui para que recuperasses a visão e recebesses o Espírito Santo. Eu vejo. É como se duas escamas tivessem caído de meus olhos. Saulo levantou-se e pediu que o batizassem. Ficou algum tempo orando com os discípulos de Damasco e provocava a admiração de todos. Seus antigos amigos ficaram enraivecidos e tramaram eliminá-lo. Mas seus novos amigos conseguiram fazer com que escapasse descendo por uma corda num ponto do muro da cidade. Saindo de Damasco, Paulo foi a Jerusalém onde os discípulos nada sabiam de sua conversão e sentiam medo. Cuidado. Ele procura descobrir nossos segredos. Diz que se converteu, mas isso é difícil de crer. Mas Barnabé chegou a Jerusalém e contou a história da conversão de Saulo. A partir desse momento, Saulo passou a acompanhar os apóstolos pregando fora e dentro de Jerusalém. Mas os sacerdotes irritados queriam prendê-lo. Seus amigos de Jerusalém tiraram-no dali e mandaram-no para Tarso, sua terra natal. Entretanto, Pedro, que era o chefe da igreja, sai a visitar por lugares. Em Lida, encontra um homem inteiramente paralítico. Enéas, Jesus Cristo far de ação. Levanta e anda. Mas eu não posso. Há muitos anos que sou paralítico. Vamos, Enéas. Levanta-te e anda. Eu ordeno. Eu posso. Eu caminho. Eu posso. Todos os habitantes de Lida souberam do acontecido e correram à casa de Enéas. Este contente dizia, Jesus Cristo me curou. Não só me curou, como perdoou todos os meus pecados. Muitos foram convertidos em Lida. Chega um mensageiro de Jopa à procura de Pedro. Pedro, uma cristã chamada Dorcas, muito amada por todos, faleceu. Ela era também chamada de Tabita. E sua morte é muito lamentada. Pedem a sua presença lá. Irei contigo. Espera um momento. Pedro foi a Jopa encontrando em casa de Tabita um ambiente de tristeza e desolação. Ela era tão boa. Ajudava a todos. Rodava esbolas. Cuidava dos doentes. Veja, estas roupas eram presentes que ia dar aos pobres. Saiam todas. Deixem-me a sós com ela. Senhor, se for vossa vontade que esta mulher volte a Tabita. Tabita, ergue-te daí. onde eu estou? O que aconteceu? Eis a minha mão. Jesus Cristo deu-te a vida. Um milagre! Um milagre! Eu ressuscitei! Eu vou parar. Tenho todo! Ela está mesmo! Ela não vive! Depois desse milagre, muitas foram as conversões. Depois, havia em Cesareia um centurião da corte chamado Cornélio. Era piedoso e temente a Deus, como todos em sua casa. E certa vez... Essa luz, de onde vem? Mas é um anjo, um anjo do Senhor! Cornélio, tuas preces e dádivas generosas tocaram o Senhor. Manda que te traga um certo Pedro, que está em Joppa. Pedro, preciso mandar alguém buscar Pedro? Sim, eu preciso! Cornélio manda imediatamente servos de um soldado a Joppa, conforme for ordenado pelo anjo. Enquanto isso, Pedro estava hospedado em casa de Simão, curtidor de couro. Subindo ao terraço, fez uma oração e depois... Descansarei agora um pouco. Antes, porém, preciso comer alguma coisa. Estou com fome. Pedro, levanta, mata e come. Nunca! Nunca! Jamais comi animais empurros! Jamais, Senhor! Por três vezes a voz repetiu a ordem, até que o pano recolheu-se para o céu. O que deverá dizer esta visão? Sempre obedeci as leis judaicas da alimentação. Mas... Sinto uma estranha inspiração. É como se eu tivesse que receber alguém. Quem serão essas pessoas? Senhor, mandou-nos Cornélio, o centurião de Cesareia. Mas... E deseja de mim o centurião de Cesareia? Um anjo disse-lhe que vos buscasse. Por isso estamos aqui. Sim. Irei a Cesareia. E Pedro foi a casa de Cornélio em Cesareia. Graças a Deus por teres vindo, Pedro. Não. Não te ajoelhes. Sou um homem como tu. Um anjo me disse em sonho. Tua oração foi ouvida e tuas esmolas ficaram na memória de Deus. Manda chamar Pedro, que ele te dirá o que isso significa. Sim, Cornélio. Eu também estou tendo uma explicação para a visão que tive. Vejo agora que o Senhor não coloca fronteiras entre os homens da terra. Ele mandou Jesus a nós, filhos de Israel. Mas quer que preguemos a boa nova a todos os povos do mundo. Todos ali foram batizados por Pedro. E os mistérios de Deus foram estendidos também aos gentios. Voltando a Jerusalém, Pedro foi interpelado por outros discípulos sobre sua pregação aos gentios. Com que autoridade pregasse aos adoradores de ídolos? Só o fiz após ter tido uma visão, onde toda sorte de animais e aves eram baixados do céu dentro de uma rede. Uma voz ordenou-me que matasse e comecei. E eu recusei. Mas Cornélio mandou-me chamar para explicar uma visão que tiveram. Só então compreendi que os evangelhos não são só para os judeus, mas para todos os habitantes do mundo. E assim começou a propagação do evangelho por toda parte. Porque os batizados receberam Jesus. E todos aqueles que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Quero anunciar aos gregos de Antioquia que o evangelho é para vós também. Era grande o número de convertidos. Barnabé pede a Saulo que o ajude. Durante um ano trabalham juntos em Antioquia. E a igreja, que antes era apenas judaica, vai se tornando universal. A graça de Deus vai se estendendo pelo mundo todo. E agora, graças aos abnegados discípulos, os convertidos eram chamados pela primeira vez de cristãos. A igreja, que antes era apenas judaica, vai se tornando universal. A graça de Deus vai se estendendo pelo mundo todo. E agora, graças aos abnegados discípulos, os convertidos eram chamados pela primeira vez de cristãos. A igreja, que antes era apenas judaica, vai se tornando universal. A graça de Deus vai se estendendo pelo mundo todo. E agora, graças aos abnegados discípulos, os convertidos eram chamados pela primeira vez de cristãos. A graça de Deus vai se estendendo pelo mundo todo. Em Antioquia, as pregações se prolongam por algum tempo. Agabo, um dos discípulos inspirado pelo Espírito Santo, faz previsões. Vai haver muita fome no mundo. Nossos irmãos em Jerusalém vão sofrer muito se não os ajudarmos. Fazem uma coleta. E de posse do dinheiro recolhido, Barnabé e Saulo voltam a Jerusalém. O rei Herodes começa a perseguir os cristãos. É, já mandei matar o irmão de João. Agora prenderei Pedro. Pedro foi colocado numa prisão, acorrentado pelos soldados que o prenderam. Durante a noite... Pedro, levanta-te, calça as tuas sandálias e segue-me. Devo estar sonhando. Um anjo do Senhor. Pedro calça as sandálias e segue o anjo, sentindo-se milagrosamente livre das correntes que o prendiam. Passam pelos guardas e chegam à porta da rua. Então, o anjo desapareceu. Os discípulos estavam orando em casa de Maria, mãe de Marcos, quando Pedro bateu à porta. Pedro! Pedro está aqui! Não pode ser! Pedro foi preso! Mas... Mas é Pedro! É ele mesmo! Sabendo da fuga de Pedro, Herodes condena a morte os dois soldados e manda perseguir o fugitivo. Mas Pedro foge para a Cesareia, buscando a proteção de Cornélio. Para castigar os cristãos de Tiro e de Sidon, Herodes nega-lhes alimentos. Mas estes conseguem ser recebidos. Herodes, vestindo as vestes reais, mas fala com orgulho. Darei alimento, porque sou um rei poderoso. e nada tolhe o meu poder. Oh! Ele fala como um deus! No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu. Herodes expirou e foi comido pelos bichos. Em Antioquia, Barnabé e Saulo partem em pregações, levando João Marcos. Em Paphos, o proconsul Sérgio Paulo teve vontade de ouvi-los. Mas Elimas, um falso profeta, não desejava conversão do proconsul. Tudo isso é mentira. A ressurreição dos mortos é absurda. É incompreensível para um mago como eu. Inimigo da justiça, como castigo será cego de hoje em diante? Meus olhos... Não vejo. Tudo está escuro. Segurem-me. Ajudem-me. O proconsul converteu-se. A partir desse momento, Saulo decide trocar seu nome para a designação latina de Paulo. Os missionários navegam para Berge na Panfilha. João volta para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguem e na Piscídia dirigem-se à sinagoga. Os chefes religiosos furiosos recusam-se a ouvi-los. Se recusam nos ouvir, falaremos aos gentios. Os gentios converteram-se, mas os chefes iniciaram a feroz perseguição e os expulsaram. Em Icônio, foram avisados que seriam apedrejados e fogem para a listra, onde curam um coxo. Oh, graças a Deus! Já posso andar! São deuses que vieram a nós! E o povo dizia que Barnabé era o deus Júpiter e Paulo o deus Mercúrio. Não somos deuses. Somos homens como vós. Surgem inimigos vindos de Antioquia e Icônio que agitam o povo, fazendo a multidão cair sobre Paulo, deixando-o como morto fora da cidade. Paulo é recolhido e salvo por amigos. Após uma longa viagem através de Derbe, Listra, Icônio e Antioquia, Paulo e Barnabé resolvem pôr-se de novo em viagem. Em Listra, Paulo encontra um discípulo, filho de judia e de pai grego. Vem conosco, Timóteo. Vai ser muito útil nos lugares onde pretendemos visitar. Teu pai grego e tua mãe judia têm muitas relações e isso é muito bom. Os três partiram para Frígia e Galatea. Na cidade costeira de Troas, na Mísia, Paulo teve uma visão. Pauro, na Macedônia precisam de ti. E partiram para Macedônia, certos de que o Senhor o chamava ali para pregarem o Evangelho. Em Felipos, na principal cidade de Macedônia, num sábado... Estou feliz por nos reunirmos neste sábado. Assim poderemos explicar a que viemos. Sou Lídia, vendedora de panos de púrpura. Meu coração foi tocado pela fé. Quero ser batizada. Vinde a minha casa. Uma jovem da cidade tinha o dom da adivinhação e sempre se intrometia. Paulo compreendeu que quem ganhava com isso eram seus amos que a exploravam. Ela tem espírito mau no corpo. Em nome de Jesus, manda o espírito mau que deixe essa mulher em paz. A jovem perdeu o dom adivinhatório. Seus amos furiosos mandaram prender os apóstolos. São açoitados e levados à prisão. Mas, à meia-noite... Veja, Barnabé. Um terremoto derrubou as paredes da prisão. Não fujam! Se fugirem... com esta espada, eu me suicidarei. Não temas. Não sairemos daqui. Vejo que são mesmo homens de Deus. O que devo fazer para ser salvo? Basta crer em Jesus Cristo e todos os teus serão salvos contigo. Vinde a minha casa para repousar. Poderão partir amanhã. O soldado se fez batizar com toda a família. Curou as feridas dos apóstolos e voltou com eles. Logo depois... Estou autorizado a soltar-te. Não. Exigimos satisfações do magistrado. Embora judeus, temos cidadania romana. Vamos reclamar o que nos fizeram. Os magistrados, temendo as consequências, pediram desculpas e mandaram os apóstolos saírem da cidade. Partiram para Tessalônica, onde durante três sábados pregam na sinagoga. Os chefes religiosos, cheios de inveja, resolvem expulsá-los. Uma multidão vai a casa onde estão hospedados, nada encontrando. jazón, dono da casa, tinha ocultado os apóstolos. Em Bereia, Paulo, Silas e Timóteo fazem pregações e instalam igrejas. Paulo, então, resolve. Vou a Atenas. Mas Silas e Timóteo devem ficar aqui. Sejam fiéis em vossas prédicas. Depois mandarei buscá-los. Em Atenas, o povo toma interesse pelas pregações de Paulo, que consegue grande número de conversões. Depois, Paulo vai a Corinto, onde encontra Áquila e Priscila, judeus expulsos de Roma pelo imperador Cláudio César. Vossa expulsão de Roma é uma bênção para mim. Morarei convosco ajudando-vos no trabalho. Farei minhas pregações aos sábados. Enquanto isso, Silas e Timóteo chegam à Macedônia para ajudarem Paulo. Suas prédicas pouco conseguem nos meios judaicos, embora Crispo, chefe da sinagoga e muitos da cidade tivessem sido batizados e convertidos. Então, Paulo muda-se para a casa de Tito Justus, vizinha à sinagoga. Num sonho, ouve a voz de Deus. Paulo, nada temas e fala com coragem que contigo estou. Ninguém te molestará. Muita gente tenho nesta cidade. E Paulo ali ficou um ano e seis meses ensinando a palavra de Deus. Mas, sendo Galio o proconsul de Acaia, os judeus revoltaram-se e chamaram Paulo ao tribunal. Não adianta. Não pretendo julgar vossas crenças religiosas. Saiam todos daqui! Mas Paulo tinha amigos. Seus acusadores foram agarrados e surrados. Foi em Corinto que Paulo ditou algumas de suas famosas epístolas. Aos fiéis Tessalonicenses. eu vos transmito o que recebi. Na noite de sua paixão, Jesus tomou o pão e abençoou-o. E, dando graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai e comei que este é o meu corpo. Alguns dias depois, Paulo parte com Áquila e Priscila, parando em Efésio, onde os cristãos rejubilam-se com sua presença e pedem-lhe para ficar. Mas ele quer assistir a Páscoa em Jerusalém. E o incansável Paulo, após parar em Cesareia e Jerusalém, chega a Antioquia. Enquanto isso, em Efésio, Priscila e Áquila chamam a sua casa um moço chamado Apolo, dono de grande eloquência que começa também a pregar o Evangelho. Em sua terceira viagem, Paulo chega de novo a Efésio, onde batiza doze crentes. Quando Paulo colocou suas mãos sobre eles, receberam o Espírito Santo e falaram línguas estranhas e fizeram profecias. Por mais de dois anos, Paulo prega no Efésio e suas vizinhanças. Muitos se convertem e alguns são curados. Mas a pregação de Paulo prejudicava os negócios de muitos. E um certo ourifes chamado Demétrio... Paulo prejudica nossos negócios e ofende a deusa Diana. Precisamos acabar com ele. Vamos levantar o povo e exigir que o prefeito mande prender esse pregador. Percebendo o perigo, Paulo parte com alguns discípulos para Troas, onde permanece sete dias. Durante uma pregação que se alongou até tarde da noite. Foi o tíquio. Estava na janela quando adormeceu e caiu. Vejam. Está morto. Não nos perturbeis. Rede. Sua alma ainda está nele. Paulo fez nascer de novo. De Troas, Paulo seguiu para Açós e de lá para Mitilene, Kio, Samos, Trojílio e Mileto, onde fala a congregação cristã de Efésio. Depois de três anos eu me despeço de vós. Vou triste por saber que nunca mais vos verei. Pensai em Deus. Ajudai os fracos e lembrai-vos das palavras de Jesus. É mais abençoado o car que o recebeu. Estes são os fatos relatados pela carta de Lucas. E aqui inicia o relato da volta de Paulo a Jerusalém e Lucas escreve como se se ele próprio fizesse parte da viagem. Saímos diretamente para Kos e no dia imediato seguimos para Rhodes de onde passamos a Patara. A seguir em outro navio navegamos a vista de Chipre e fomos a Tírio na Síria. Ficamos sete dias naquele porto após o que atingimos e Tolimaida. No outro dia seguimos e chegamos a Setareia. Ali um fato estranho aconteceu. Agabo aproximou-se de Paulo e... Dê-me seu cinto. Pois não. E Agabo amarrou os pés e as mãos com o cinto. ouve Paulo o que diz o Espírito Santo. Assim farão contigo os judeus de Jerusalém para te entregar aos gentios. Não te arrisques. Fica conosco. Vou a Jerusalém pois estou pronto. Não só a ser preso mas também a morrer por Jesus. Em Jerusalém Paulo foi alegremente recebido pelos discípulos e advertido de um grande perigo. Era acusado pelos judeus de preterí-los e de violar a lei mosaica. Surge então um plano. Paulo entra amanhã no templo com quatro devotos que seguirão a tradição de raspar a cabeça como promessa ao Senhor. Fica com eles os sete dias da purificação e ninguém mais poderá te chamar de infiel. Paulo tentou seguir o plano mas foi agarrado por alguns judeus asiáticos e acusado de pecador. Os soldados vêm em seu socorro alegando que só soldados tinham o direito de punir. Posso explicar-me? Sou um cidadão de Tarso. Falas grego? Pensei que fosse aquele egípcio que chefiou uma revolta com quatro mil assassinos. Autorizado pelos soldados Paulo conta toda sua história de como perseguir os cristãos e de como se converteu. Isso torna a multidão mais indignada. Paulo é amarrado e ordenam que seja açoitado. Acaso desconhecem que um cidadão romano como eu não pode ser açoitado sem julgamento? Romano? Então comunicarei ao meu chefe. Paulo é levado à presença do capitão da guarda. Este resolve apresentar Paulo ao conselho dos chefes religiosos. Ananias sumo sacerdote mandou que Paulo fosse admoestado. Não sabes que afrontas o sumo sacerdote do senhor? Hipócrita! Deus a diferir-te! Tu que estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir-me! Notando fariseus e saduceus entre os do conselho Paulo provoca uma discussão sobre a ressurreição dos mortos. Temendo o perigo da violência física o capitão manda levar Paulo para a prisão e à noite e à noite. Paulo tem ânimo, Paulo. Testemunhaste-me em Jerusalém E também em Roma ou Fadas Os descontentes tramam a morte de Paulo Um menino tudo ouve e avisa o apóstolo que manda chamar o guarda Cláudios Lízias, o capitão da guarda Frustra os inimigos mandando Paulo para a Cesareia sob escolta Em Cesareia, Félix lê uma carta de Cláudios Lízias esperando os acusadores de Paulo Chegam Ananias e outros religiosos cinco dias depois para acusarem Paulo Notando que a causa de tudo era intolerância religiosa Félix manda Paulo preso por dois anos Porce os festos, sucede a Félix e os acusadores voltam a atacar Pedem um julgamento para Paulo Julguei estar numa corte de César Nada fiz contra os judeus Apelo para o César Se é isso que quer, irás a Roma Porce os festos, sucedeu a Félix O rei Herodes Agripa e sua esposa Berenice visitam festos que lhes fala do prisioneiro Com pompa, festos faz Paulo comparecer à presença do rei Herodes Agripa E Paulo conta toda a sua história, quase convencendo o rei Agripa Eu gostaria de soltá-lo, mas ele apelou para César Por esse motivo, Paulo é mandado com outros prisioneiros para Roma O mau tempo força o navio que levava os prisioneiros a permanecer num lugar chamado Bons Portos Todos estavam impacientes e queriam partir Devemos ficar aqui para não perdermos nossas vidas Nós temos carga com o prazo certo para entrega Julgando que o tempo estivesse bom, partiram Paulo continuava advertindo Assim que diminua o vento, devemos recolher as velas para evitar que encalhemos Uma violenta tempestade que durou três dias desencadeou Vendo o medo e o desânimo nos tripulantes, Paulo falou Se me ouvisseis, nada vos teria acontecido Mas animai-vos, pois nenhum morrerá afogado Esta noite fui visitado por um anjo do Senhor que me disse Nada temas, pois serás levado ao César O Senhor te deu os que contigo navegam A meia-noite do décimo quarto dia Tanta vista! Alguns homens tentam desertar O barco está fazendo água Que todos saltem na água e salvem-se como puderem E os duzentos e setenta e seis passageiros chegam à praia Lá são recebidos pelos da terra que se mostram amigos Públios, chefe da terra, toma Paulo por um deus Paulo, meu pai está doente Poderás curá-lo? Eu não O Senhor, sim Com a ajuda dele, tudo é possível A febre já passou Sinto que estou melhor No mesmo dia, o enfermo ficou curado Outras curas foram realizadas pelo apóstolo O navio que deveria levá-los a Roma chegou Paulo ganha presentes como prova de gratidão do povo daquela terra E com seus amigos parte para Roma Prisioneiro com guarda-vista Paulo convoca os principais judeus de Roma Três dias depois, marcam um encontro onde Paulo explica o evangelho Alguns creram e outros não Por dois anos, Paulo fica vivendo em Roma De onde manda epístolas para muitas igrejas E assim, Lucas termina sua carta Pregando o reino de Deus com toda a intrepidez Sem impedimento algum Ensinava as coisas referentes A nosso Senhor Jesus Cristo Paulo manda uma carta a Timóteo Em pouco tempo, todos os membros de sua igreja Estavam tomando conhecimento do manuscrito Timóteo Timóteo Tinha um jeito especial para lidar com crianças E procurava ensiná-las a amar a Deus Sobre todas as coisas E em uma das cartas diz Timóteo, meu filho O que o preocupa agora? Mãe Paulo, pede-me que eu visite em Roma E que lhe leve alguns livros Vá, meu filho E agradeço a Paulo Pelas cartas que nos mandou Oremos para que voltes a salve Timóteo parte para Roma Onde Paulo espera seu segundo julgamento A chegada de Timóteo Deixa o alvoroçado É uma grande alegria dele de ódio Como vai a igreja de Efésio? Muitos se converteram E saem de lá pregando a verdadeira religião As demais igrejas estão fiéis e ativas Alegro-me pelas palavras que me trazes Pois vejo que fiz bem em escrever Eis algumas das últimas palavras de Paulo O incansável apóstolo da igreja cristã Combati No bom combate Terminei minha carreira E guardei a fé Desde agora Espera-me a coroa da justiça Márcia-me a coroa da justiça A Há-mei-fí-cá A Cá-mei-fí-cá A Cá-mei-fí-cá A Cá-mei-fí-cá A Cá-mei-fí-cá A Cá-mei-fí-cá A CIDADE NO BRASIL